O técnico Renato prepara surpresas para o final de semana, mesmo que o time seja reserva, ou pelo menos misto. A definição acontece neste sábado. Rodrigo Caio pode ficar fora da Libertadores da América, enquanto o departamento de futebol tem a tranquilidade para a estreia de Bright White, que deu a sua primeira entrevista coletiva e revelou uma paixão antiga. No mercado de transferências, Antônio Brum abriu o jogo. Depois da vinheta, a gente fala sobre as últimas horas. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. Eu quero falar com você sobre as últimas horas e eu começo falando do treinamento, porque Rodrigo Caio voltou a trabalhar. Rodrigo Caio é a boa notícia das últimas horas, tá? Porque a lesão em cima deste atleta muscular, uma pancada, o Grêmio nem confirmou a lesão, mas foi lesão. Tirou o Rodrigo Caio das últimas partidas, não deixou ele ser uma opção e automaticamente brecou uma possível arrancada do Rodrigo Caio no Grêmio. A gente está vendo um drama no Rodrigo Caio, tá? Um drama físico. A ponto de, hoje, o Rodrigo Caio estar muito próximo de ser cortado dos planos da Libertadores por hora. Nas oitavas de final, o Grêmio terá direito a cinco alterações na sua lista e o Grêmio não deve inscrever Rodrigo Caio. Esta é a informação de momento. O Renato analisa a possibilidade de botar os outros nomes, Bright White, Aravena, Monsalve, Arizo, tá? E não colocar o Rodrigo Caio. É uma questão estratégica que o treinador está definindo, porque eu observo o Rodrigo, o Rodrigo fisicamente, né, tá claudicante, tá tendo problemas, não está no seu ápice, então deve ficar de fora por hora. Pode ser colocado numa eventual classificação para as quartas de final? Com certeza, até deverá ser. Mas, por hora, deve ficar fora das oitavas da Libertadores da América. O treinamento do sábado teve outras informações importantes, ou melhor, da sexta teve outras informações importantes, como a confirmação, tanto do trabalho do Bright White, quanto do trabalho do Diego Costa. Os dois estão treinando muito bem, estão treinando forte, né, são jogadores que ficarão à disposição muito em breve. O Bright White não joga no final de semana, não está regularizado ainda, mas o Grêmio planeja a sua estreia contra o Cuiabá na próxima semana. Lembrando que ele não jogará contra o Corinthians. Ainda assim, deve ser parte do grupo que viaja para o Paraná neste sábado. O Renato está avaliando deixar o Bright White com o grupo, até para ele seguir treinando, uma vez que o Grêmio vai para o Paraná e permanecerá em Curitiba, já que tem jogo no meio da semana contra o Corinthians. O Bright White não pode jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil? Não pode. Mas, pelo menos, ele compõe o grupo, trabalha, se entrosa, algo que é considerado muito importante. E aí, uma possibilidade forte de estreia contra o Cuiabá, não digo entre os titulares, mas, pelo menos, ganhando minutagem. O mesmo vale para o Diego Costa, que tem treinado forte, tem treinado bem e deve recuperar espaço, aí sim, na Copa do Brasil, no meio da semana, contra o Corinthians. Quem pergunta por que não no final de semana? A gente responde. Gramado sintético. O Renato odeia gramado sintético e ele não colocará nenhum jogador de risco nesse terreno do Atlético Paranaense. Quem deve ganhar espaço é a Aravena, que chegou com uma defasagem física, tem trabalhado, tem se esforçado e poderá ganhar minutos. A gente duvida muito, tá, dessa titularidade do Aravena, mas, pelo menos, no banco de reservas, ele deve estar, o que é já bastante positivo, convenhamos. O Aravena, ele tem feito parte da rotina de trabalhos, é um ponto, um jogador de destaque no cenário sul-americano, principalmente no Chile, e há uma ansiedade para vê-lo em campo nas próximas partidas, quem sabe, contra o Atlético Paranaense. O Grêmio treina no sábado, agora sim, de olho no Atlético, viaja na tarde do sábado para Curitiba e é importante dizer, este treinamento será o decisivo para a escalação. O Grêmio vai preservar, pelo menos, meio time, tá? Pelo menos, meio time ficará de fora, sim, do duelo do domingo. Viramos a página, mas seguimos no CT. O Grêmio apresentou o Bright White de maneira oficial à primeira entrevista coletiva do jogador, se apresentou para a imprensa com a camisa de número 22, ao lado do vice de futebol Antônio Brum, e ficou muito claro o intelecto do Bright White, um cara que fala mais de um idioma, conversou com tranquilidade com a imprensa, se esforçou bastante para falar espanhol e para entender o português dos jornalistas, foi educado e solícito com todos, deu respostas inteligentes, revelou que sempre, desde pequeno, foi apaixonado pelo Brasil, pela seleção brasileira, que o pai dele dizia para ele se espelhar nos jogadores brasileiros e que esse é um dos motivos pelo qual ele acabou desembarcando no futebol brasileiro, porque quer jogar aqui, tem uma relação com o Rio Grande do Sul, já que o Villarroa, que é um preparador físico famosíssimo, entre os boleiros, é o seu preparador, então ele já conhecia mais ou menos aqui a cultura gaúcha, veio para Porto Alegre disposto ao desafio e disposto a ganhar, não veio para tirar férias, para curtir, não, ele veio para marcar história no futebol brasileiro, foram as palavras do Bright White, que, repito, foi muito bem na entrevista no sentido de língua, ele usou muito bem o espanhol e compreendeu bastante o português, teve uma ou outra pergunta que ele não entendeu direito, o Antônio Brum teve que responder, mas assim, o preparo dele, o carinho que ele botou nessa apresentação chamou atenção, não tenho dúvida nenhuma de todos os presentes. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre mercado, porque o Antônio Brum deixou muito clara a ideia de que o Grêmio segue no mercado, está observando, é possível um novo negócio, mas há um trabalho forte para vender, porque há uma necessidade de venda, e o Grêmio tem o Gustavinho puxando fila, tem oferta no Cristaldo, tem a história do Gabriel Mec, mas eu recomendo você assistir o conteúdo que a gente gravou mais cedo, onde eu dou as explicações e um pouco dos bastidores dessa entrevista do Antônio Brum. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê! Tchau, tchau!